Essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só agrada de lado e até uns menagens ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, faz que surta Mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada Essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só agrada de lado e até uns menagens ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, faz que surta Mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada Mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada Mão no joelho e para, filha da puta Mão no joelho e para, filha da puta Mútivo é o GB shake, homem da 20 namorada Mútivo GB shake da BR Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, vim pra se ventilar lá Mas vim pra não se voltar Tentando detectar o corpo dessa garota Paca, paca, pôs do lado, pai Louca, vim pra se ventilar lá Mas vim pra não se voltar Tentando detectar o corpo dessa garota Paca, paca, pôs do lado, pai Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, vim pra se ventilar lá Mas vim pra não se voltar Tentando detectar o corpo dessa garota Paca, paca, pôs do lado, pai Louca, vim pra se ventilar lá Mas vim pra não se voltar Tentando detectar o corpo dessa garota Paca, pôs do lado, pai Louca, louca, louca Louca, louca, louca Se não conhece, já ouviu falar Esse é o DJ Igor de Macaé Lançando um favor como sempre Me diz por que você é assim Só me do nada Saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas Pô, eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada Ligo pra nada Ai se você quiser Te pego de lado Te taco de quadro Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser E se você quiser E se você quiser Te pego de lado Te taco de quadro Deixa o seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser Tu pode voltar Tu pode encerrar Até que é o teu lugar É até que é 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 teu lugar Indescritível Tantos olhares Lugares Você querendo O meu Sem sequer de mim Só nós desde uma taça Desce a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança malandra Por tranca Não dá do lança Moça não se acanha Deita na minha cama E vai Descendo Gostoso 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?